Zum, 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 zum Eu caminhava na estrada Não tinha ninguém para comentar Que o dia tava lindo Não tinha ninguém para eu falar Que eu tava caminhando há quase um mês Em direção à praia Foi então que eu finalmente avistei O mar, o mar Encontrei Iemanjá e a cor azul do mar Quase não acreditei Quando quase me afoguei Era tudo bom demais Decidi ficar por lá Então eu fiz um pedido E virei uma sereia Encontrei Iemanjá e a cor azul do mar Quase não acreditei Quando quase me afoguei Era tudo bom demais Decidi ficar por lá Então eu fiz um pedido E virei uma sereia Zum, 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 zum Ai, ei Zum, zum, zum Ai, ei Zum, 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 zum Ai, ei Zum, 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 zum Ai, ei Eu passeava pelas águas Não tinha ninguém Pra me ajudar A entender aquela vida Não tinha ninguém Debaixo do mar Eu já não tava aguentando sozinha ali Naquele lugar Foi então que eu finalmente decidi Acordar, acordar Encontrei Iemanjá e a cor azul do mar Quase não acreditei Quando quase me afoguei Era tudo bom demais Decidi ficar por lá Então eu fiz um pedido E virei uma sereia Encontrei Iemanjá e a cor azul do mar Quase não acreditei Quando quase me afoguei Era tudo bom demais Decidi ficar por lá Então eu fiz um pedido E virei uma sereia Zum, 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 zum Ai, ei Zum, zum, zum Ai, ei Zum, zum, zum Ai, ei Zum, 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 zum Ai, ei O que será de nós, o que era certo se acabou Os nossos caminhos mudarão, foi tão pouco o que restou Eu lembro de ter esperança, essa foi embora e não voltou E junto com ela foi embora a confiança e o amor Eu cresci e entendi que a verdade sempre foi mentira Me iludir pra não perder o que sempre esteve ali e eu não vi Nada sobrou de mim, nem mesmo bom humor sobreviveu Tudo que eu tinha eu perdi e até agora não achei Talvez se eu me esforçar, talvez se eu lutar Eu volte a ser quem eu era antes Talvez se eu correr, correr pro passado Eu volte a achar certo o que é errado Eu cresci e entendi que a verdade sempre foi mentira Me iludir pra não perder o que sempre esteve ali e eu não vi Eu cresci e entendi que a verdade sempre foi mentira Me iludir pra não perder o que sempre esteve ali e eu não vi Talvez se eu me esforçar, talvez se eu lutar Eu volte a ser quem eu era antes Talvez se eu correr, correr pro passado Eu volte a achar certo o que é errado Eu cresci e entendi que a verdade sempre foi mentira Me iludir pra não perder o que sempre esteve ali e eu não vi Eu cresci e entendi que a verdade sempre foi mentira Me iludir pra não perder o que sempre esteve ali e eu não vi Me iludir pra não perder o que sempre esteve ali e eu não vi E aí 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 E aí